FINE O DIA MAIS TRISTE DO ANO Você que faz qualquer dia ser dia de linguicinha perdigão na brasa Você manda a brasa Você que alivia a dor da derrota com uma panceta no ponto Você manda muita brasa Você que nunca deixa o churrasco acabar Peraí gente, acabou de sair uma costelinha Você manda a brasa mesmo Parabéns Continue sempre mandando brasa Manda brasa com perdigão na brasa Pensando em você, criamos o novo aplicativo Gaúcha ZH Mais rápido e mais leve Agora dá pra fazer pesquisas Personalizar as notificações que quer receber E aproveitar a segurança de um login novo e mais simples Acompanhe as notícias, os seus colunistas preferidos A dupla Grenal e muito mais Baixe o novo app Gaúcha ZH O que é a raiz? Ora, a raiz é a base É o que prende ao chão É o que dá o sustento E não é só fisicamente falando A raiz nutre Alimenta A raiz A raiz Vai! 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 O campeonato raiz vai invadir a RBS TV O assunto é sério A gente precisa falar sobre os problemas que eu enfrento na internet Porque se você acha que Encontro as Cegas é estranho Varei 23 anos Descrição do perfil Se não me aguenta no meu pior, não me merece no meu melhor É porque não sabe o que eu passo com esses apps Vocês precisam deixar esses apps acessíveis Mas enquanto isso Apoio Rede Globo Depois do Jornal da Globo O Universo Marvel conta com eles Agentes da S.H.I.E.L.D. E logo depois Ele é a luz No meio de um mundo de escuridão Gabriel A vingança de um anjo No seu corujão Isso S.H.I.E.L.D. Hãi m Ex